CAPÍTULO XVII DA REABILITAÇÃO Artigo 117. O arquiteto e urbanista que tenha sofrido sanção ético-disciplinar de cancelamento do registro poderá pedir a reabilitação 3 anos após iniciado o seu cumprimento, atendidos os seguintes requisitos. § 1º. Não ter cumprido pena em decorrência de condenação criminal nos últimos 3 anos contados da data do pedido. § 2º. Não ter exercido ilegalmente a profissão após o cancelamento do registro nos últimos 3 anos contados da data do pedido. § 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação educal, o fim que tenha sido executada é a sanção de cancelamento do registro profissional. § 2º. A tramitação do pedido de reabilitação seguirá, no que couber, o procedimento regulamentado nesta resolução para a condução do processo ético-disciplinar, com o encaminhamento do pedido para o presidente do CAU, UF, admissibilidade e instrução pela sede, UF, julgamento pelo plenário do CAU, UF e recurso ao plenário do CAU, BR. § 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos serem apensados ao do processo ético-disciplinar a que se refira. Art. 118. Transitado em julgado o pedido de reabilitação com resultado favorável ao interessado, este deverá cursar programa de reabilitação com conteúdo de ética e disciplina promovido pelo CAU, UF, Art. 119. A reabilitação ocorrerá automaticamente. Inciso I. No caso de sanção ético-disciplinar de advertência reservada, após a leitura por meio do sistema de informação e comunicação do CAU, CICAL, ou a entrega, em mãos, do ofício declaratório. Inciso II. No caso de sanção ético-disciplinar de advertência pública, após a data de sua publicação. Inciso III. No caso de sanção ético-disciplinar de suspensão, após o transcurso do seu período. Inciso IV. No caso de sanção ético-disciplinar de multa, após seu pagamento integral. Inciso III. No caso de sanção ético-disciplinar de glândula. Obrigado.